Oi pessoal do projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou o professor Eduardo Viana do Núcleo Eldorado. Seguindo a sequência dos vídeos deste mês, hoje iremos finalizar com a terceira parte da técnica do bastão, o Nangun 16. No nosso último vídeo, a gente terminou nesta posição, diagonal para a direita, agora vamos para a esquerda, são um, dois, três passos, girou o bastão, coloca nas pernas, bate para a diagonal, hein? Nesta hora tem um grito na nossa perna, girou, bate no chão, puxa, ponta, fura na frente, hein? Movimento final. Mão esquerda embaixo, leva à frente e comprimenta, mostrando, mostrando agora para o outro ângulo, ataque diagonal para a direita e vamos para a esquerda. Pratique em casa e quem gostou, filma e manda para mim. Quero ver vocês fazendo Próximo vídeo Nós vamos mostrar essa técnica Mais avançada Como é usada nas competições Muito obrigado E até a próxima